Outra rede social muito usada é o Twitter. O Twitter, assim, ele teve uma crescente muito grande lá no começo, mas hoje ele mantém ali um tráfego, mas o incrível dele é que ele não caiu tanto, ele consegue manter um certo nível de tráfego de pessoas aqui, o que facilita pra você, já que essas pessoas estão aqui, você vai usar de alguma forma, né? Essa rede social vai acabar servindo pra você, a gente tá falando de fontes de tráfego, então, você encontra essas oportunidades aqui. E o grande ponto aqui, pra você que tem um negócio online, pra você que vai trabalhar com marketing digital, é usar o Twitter pra encontrar tendências. Muita gente só vem aqui pra isso, que aí você vem aqui, ó, nessa Explore, e vai ser Trending, e que vão estar as principais tendências do momento no Twitter, 29 mil por ordem aqui, você clicou aqui, ó, enfim, e você vai pegando essa tendência. Outra forma que você também é captar alguma audiência. Você consegue aqui no Twitter, sim, captar uma audiência, produzir conteúdo. O Twitter é um pouco limitado? É. Por quê? Porque tudo que você faz aqui, você pode fazer no Instagram, e pode fazer em outras redes sociais. Ah, mas aqui pode postar vídeo. Pode sim, mas você vai postar no Twitter, que tem um público bem menor do que o Instagram, bem menor do que o YouTube, ou vai postar no YouTube. E não necessariamente quer dizer que aqui tenha pouca concorrência. Todas as redes sociais estão abarrotadas de gente produzindo conteúdo, abarrotadas de profissionais de marketing, tentando trazer esse público, seja por formato pago, seja por formato gratuito. E você vai encontrar várias formas aqui de simplesmente conseguir, eu uso mais pra isso, né, seguir tendências. E quanto mais, assim, se você vai precisar acabar precisando dessa rede social, de alguma forma, ter todas as redes sociais, não precisa alimentar, sempre, vem aqui de vez em quando, só pra ter um perfil interessante, interessante pra que a pessoa, se a pessoa entrar por esse canal aqui, ela te encontre. Interessante que você tenha um link aqui, que ela possa pesquisar e já te encontre. Mas é uma rede social que não deve ser desconsiderada, mas você pode manter ela ali como um auxílio à sua geração de tráfego. E como eu falei, pra mais pesquisa, pra entender mais seu público, talvez alguns negócios se beneficiem do Twitter. Mas enfim, é isso aí.